E nesta próxima quarta-feira, dia 25 de maio, acontece o Dia do Desafio, onde Matão, assim como diferentes cidades do Brasil, da América Latina e do mundo, se reúnem para disputar amistosamente diversos desafios que envolvem a prática do exercício físico. Eu estou aqui com o Davison Tosadori, que é diretor da Divisão de Lazer da Prefeitura e da Secretaria de Esportes e tem mais informações. Davison, esse ano, quem que é o desafiante de Matão? Esse ano é Moron, é uma cidade de Cuba, onde nós vamos estar disputando esse desafio para ver qual é a cidade mais praticante de alguma atividade física nesse dia. Lembrando que a atividade física, tudo é válido, uma caminhada, um passeio, uma ginástica, é tentar sair do sedentarismo nesse dia. E o que está programado por parte da Secretaria do Esporte para o Dia do Desafio, nesta próxima quarta-feira? Sim, nós temos aqui toda a nossa programação, nossas escolinhas, nossos professores estarão à disposição. Quem quiser vir fazer a visita no ginásio, nós temos a ginástica, nós temos aqui de manhã o grupo da caminhada, que caminha. Então, quem quiser, fica aí o convite em procurar as praças esportivas nesse dia, o dia todo vai ter professor. E temos também as suas escolas, que a maioria das escolas já usam o Dia do Desafio dentro do calendário para mobilizar as crianças, os jovens, mostrando a importância que tem a atividade física nesse dia. E o cidadão, então, que obviamente trabalha ou pode arrumar um tempinho aí procurar uma das praças da cidade, que estará acontecendo atividades físicas durante todo o dia, então? Isso, exatamente. Lembrando que a ideia desse movimento do Dia do Desafio, o desafio é que a própria pessoa busque isso, entendeu? Então, ela pode fazer dentro da casa dela mesmo. Ela pode, por exemplo, sair e dar uma volta em volta do quarteirão. O que ela não está, sair do cotidiano. Pegar o cachorro e sair para dar um passeio, varrer a calçada nesse dia, combinar com os vizinhos, falar assim, ó, vamos varrer nossa calçada hoje de manhã. E assim, então, o desafio, a ideia é essa, fazer alguma coisa, usar a criatividade, né? Usar a criatividade, claro, pode vir para os nossos locais públicos? Pode. Mas eu acho que, eu, minha opinião, acho que o desafio seria cada um trazer uma ideia diferente, usar a criatividade e registrar isso. Pode tirar foto com o celular, mandar aqui para a gente na Secretaria de Esportes, nós vamos estar registrando isso. Tá, ok. Muito obrigado, Davison Tosatore, diretor da Divisão de Lazer aqui da Prefeitura de Matão. Isso mesmo, exatamente. Então, estamos aqui à disposição da população.